A senhora sonhou hoje com o jogo da Mega Sena e é a primeira vez que vai jogar? É a primeira vez que vou jogar. E veio na lotérica só pra isso? Só pra isso. E por que a cunhada? Ah, porque ela joga e eu não jogo. Ela tem mais prática? É. Não sei nem jogar. O que a senhora acha que daria pra comprar com o prêmio que tá no seu lado? Ah, dá pra comprar um monte de coisa, né? Se a gente ganhar, tem que ajudar a família.